O 47º Festival de Cinema de Gramado está recheado de emoções. Debates, primeiras exibições e homenagens já são parte importante da programação. Nesta edição, o filme Legalidade, de Zeca Brito, que mostra a jornada de Leonel Brizola durante o golpe militar, foi destaque. A produção homenageou o ator Leonardo Machado, que deu vida a Leonel Brizola no filme, mas faleceu no ano de 2018. Notícia extraordinária. Em Brasília, o excelentíssimo senhor presidente da República acaba de renunciar. Boa noite, presidente. O Alexandre irá assumir a presidência da República. Vai, Leonel. Vale ao povo. Atenção, povo gaúcho. Está entrando no ar a rádio da legalidade. Uma noite muito especial. Foram muitos anos que a gente guardou essa história no coração e muitos anos que muitas famílias guardaram essa história na sua mente, esconderam ela, porque os 22 anos da ditadura militar, esses protagonistas ou foram exilados ou foram mortos. Então, recontar essa história para o Brasil é a certeza de que pelo menos o Brasil vai saber que isso aconteceu. É a primeira vez que eu estou aqui, assim, apresentando, fazendo parte de um filme, um filme tão importante. Acho que em todas as épocas do nosso país, mas principalmente agora. E quando o Zeca me falou desse filme, eu falei, ai, é o filme do Brizola, eu tenho que fazer porque eu sou apaixonada por ele. A quarta noite de festival foi de estreia para o diretor e fotógrafo Klaus Mitteldorf e para a atriz Bruna Marquezine, que vieram apresentar o filme Vou Nadar Até Você. Não é exatamente um drama familiar, mas é um drama que mostra uma menina que não conheceu o pai na vida, vai procurar ele, contra tudo e contra todos, com o ideal da vida dela. E a Bruna Marquezine faz esse papel da Ofélia, ela fez um papel excepcional, se transformou na Ofélia, que é o nosso personagem do filme. E você conseguir trazer esse festival desse para mim é uma coisa muito importante, é a maior realização da minha vida até o momento. É uma honra, é uma grande alegria, é uma emoção, estou muito feliz, estamos todos muito felizes, principalmente porque demorou bastante tempo para esse filme nascer. Eu tive que me preparar fisicamente, eu já nadava, mas não como ela, como Ofélia, e tive que me descobrir Ofélia dentro da água dos treinos e descobri ela também fora da água. Eu trabalho de palavra muito intuitiva, o Klaus, que é o nosso diretor também, e todo o elenco pôde contribuir, sabe? A gente tinha muita liberdade no processo de criação, no processo de formação desses personagens, no set, e isso para um ator, para uma atriz é um presente, poder contribuir de alguma forma e participar na criação. A gente sente que o personagem realmente se torna nosso. Ainda na segunda-feira, o ator Lázaro Ramos foi o homenageado desta edição do Troféu Ascarito, por toda a sua obra e legado no cinema gaúcho e brasileiro. E eu chego aqui agora, no Festival de Gramado, um lugar que só morava nos meus sonhos. Eu nunca achei que seria possível passar por esse tapete vermelho, subir aqui, inspirar alguém, ser relevante para alguém. Não é, meu pai? Meu pai que está ali, e que bom que ele estava acompanhando aqui hoje, ele sabe o quanto eu sonhei com o cinema, o quanto eu fui para uma sala de cinema, quando a gente podia assistir ainda várias sessões, pagando um ingresso só, e ficava ali assistindo um filme atrás do outro, emocionado, achando que aquilo era um lugar inatingível. Então, eu vou me dar o direito hoje de não agradecer somente as pessoas que me deram trabalho e confiaram em mim. Eu quero agradecer hoje as pessoas que fizeram cinema nesse país, e que fizeram com que eu sonhasse. E é isso que eu quero celebrar, gente, nesse prêmio, que me deixa muito honrado, mas eu quero celebrar a diversidade que é o cinema brasileiro. E a gente não pode perder isso de vista nunca. Todo mundo precisa ter voz para contar todo tipo de história. Fique ligado e acompanhe aqui no Prime Box Brasil, mais novidades do Festival de Cinema de Gramado. Fique ligado e acompanhe aqui no Brasil.